Bom dia! Bom dia! Tudo bem, família? Tudo bem! Bom dia, meu amor! Meu amor! Ai! Ai, meu amor! Bom dia, princesa! Tem bebê querendo dormir de novo. Que soninho gostoso! A Olivia mamou 9 da manhã e voltou a dormir. E agora já são meio dia e ela continua dormindo tranquilamente. Enquanto ela dorme, eu tô resolvendo a questão dos cartões de nascimento dela. Deixa eu explicar como que funciona aqui na Holanda. Vocês lembram que a gente não falou o nome da Olivia até que ela nascesse? Tanto é que quem assistiu o vídeo do parto viu que a minha sogra, na hora que a Olivia nasceu, perguntou qual que é o nome dela e eu falei Olivia. E foi uma surpresa pra minha sogra. Então aqui na Holanda tem essa tradição de não contar o nome de jeito nenhum, nem pra família. Então a gente manteve essa tradição. Quando o bebê nasce, a gente envia o cartão que é chamado de Rebortecartes. E aí através deste cartão, a família e amigos ficam sabendo o nome do bebê. Então nós fizemos o cartãozinho da Olivia, só que a gente divulgou o nome bem antes de entregar o cartão. Que a Olivia já vai fazer dois meses. Não sigam esse exemplo, porque na verdade, esse cartão ele é enviado assim que o bebê chega em casa, né? Mas a gente teve tanto problema, que a gente não teve tempo de enviar os cartões. Mas nós estamos organizando pra enviar hoje. Esse aqui é o cartãozinho dela. Deixa eu fechar, que aí vocês entendem melhor como que funciona. Aí na capa do cartãozinho tá a Olivia, Reborten Up. Isso quer dizer que ela nasceu no dia 19 de janeiro de 2018. Às 10h53 a gente colocou na capa. E aí aqui dentro a gente colocou essa fotinha da Olivia, que é muito especial, porque ela tinha apenas 5 dias de vida. E olha o sorrisão que ela deu. Lá no meu Instagram tem essa foto. Todo mundo ficou impressionado. Como que um bebê de 5 dias ri desse jeito? E o Micos fez questão de colocar aqui Baby Joy, porque ela é a nossa Joy de verdade, né gente? E aí aqui a gente colocou Seja bem-vinda em nossas vidas, Olivia Salminen. E aí tem o peso, o nome do pai e da mãe, e o endereço pra pessoa vir visitar. E também nesses cartões, os holandeses colocam o horário de descanso da mãe e do bebê. Pra não... Somebody's hungry. Yes, alguém tá acordando. Então eles colocam também o horário pra não ser interrompido se a mamãe e o bebê tiver descansando. Aqui é tudo agendado, né? Por exemplo, a minha sogra acabou de enviar uma mensagem perguntando se ela poderia vir nos visitar. Então ela não chega assim, de repente, na casa da gente. Então, cultura holandesa que vocês já ficam sabendo. Outra coisa que vocês me perguntaram muito foi a respeito do nome da Olivia. Porque ela ficou só com o sobrenome do pai. E aqui na Holanda é assim. Ou você escolhe só o sobrenome da mãe ou só o sobrenome do pai. A gente não coloca os dois. E a gente escolheu o nome do pai. Eu acho lindo e pra mim não tem problema nenhum que a minha filha não tenha o meu sobrenome. Ela é minha filha de todo jeito. É isso, agora o Micos vai trocar a fraldinha dela. e eu tô terminando de ajeitar esses cartões. E nós vamos tentar enviar hoje ainda. E a minha sogra também está vindo pra cá. Hello. Hello, mamãe. Olá. Ei, dorminhoca. Eu vou dar para ela um bairro seco, ok? Ok. Ah, que soninho. Você pode fazer a nossa comida? Sim. A mamãe faz a mamadeira e o papai troca a bebê. So, claro. E agora é hora de atividades. Tratamento. Power training. A mamãe faz a mamãe faz a mamãe faz a mamãe faz a mamãe. Ops! Meu Deus, mamãe. Meu Deus, mamãe. Meu Deus. Eu acho que no Brasil isso chama cercadinho. Aqui na Holanda a gente fala de baby box, que é onde a gente deixa o bebê durante o dia. E ele é assim, de madeira. Hora do mamãzinho dela. Que delícia. Temos um bebê acordado aqui. Que neném mais linda, mamãe. Ah, não. Que sorriso lindo. Baby, ela ama minha voz, certo? Sim, vem, olha. Ela ama minha voz. É só eu chegar. Oi, princesa linda da mamãe. Que neném mais lindo. Ah, não, mamãe. Meu Deus. Meu Deus. Linda. Que sorriso meigo. Ah, mamãe. Acordei de bom humor. Papai está cortando as unhas da Olivia. É uma dificuldade. É uma dificuldade, hein? Nós acabamos de receber um presentinho do Brasil. Os presentinhos que as titias espalhadas mandam para a Olivia. Tá mimando demais a minha bebê. E o presentinho é muito fofo. A titia é a titia Cristina do Rio de Janeiro. Se você estiver assistindo, muito obrigada. Nós amamos. A Olivia vai ficar muito linda com esse bórezinho da Minnie. A malha é muito gostosa. Vai ficar muito linda com aquelas pernoquinhas de fora. Olá. Combina? A vovó chegou. E aí a gente queria ir no supermercado hoje. Então a vovó vai ficar com a Olivia. E nós vamos no supermercado. Essas geleias são muito boas. Noventa e quatro centavos. Amor? Sim? Eu tenho o telefone da cirurgia. Ah, ok. Um momento. Eu vou no supermercado. A gente acabou de receber uma ligação do médico que fez a minha cirurgia. Eles aqui, os médicos ligam para saber como você está. E ele acabou de me dizer que a partir de hoje eu posso comer o que eu quiser. Que eu não vou ter mais dor. Que acabou o problema da vesícula. Então olha só o que eu vou comprar depois de muito tempo. Esse sonho aqui do Lidl é assim muito gostoso. E eu sempre que venho aqui fico morrendo de vontade. Mas eu não podia comer. E agora eu estou livre para comer sonho croissant. Já vou comprar croissant. Uma dica que eu dou para vocês é sempre procurar o supermercado Lidl porque é muito barato. Produtos de limpeza a gente compra aqui. É bem barato. As verduras daqui são ótimas. Também bem em conta. Eu combino com o supermercado Albert Heine. Que ele é mais caro. Mas tem produtos muito bons. Eu faço assim. Eu venho no Lidl, compro algumas coisas e vou no outro e compro um pouco. Uma coisa que eu amo daqui são esses lenços umedecidos para limpeza. Eles são bem cheirosos. E aí eu limpo a casa com ele. Tiro poeira com isso e a casa fica cheirosinha. E é super prático porque você só pega o lencinho e sai limpando a casa. E ele custa R$1,29. Então assim, é muito bom. É bem grande o pacotinho, ó. Então todo mês eu venho aqui e compro. O que temos aqui? Sorvete. Sorvete. Uau. Festa. O médico disse que eu não posso comer tudo agora. O médico liberou agora. Olha isso, gente. Sorvete. Hoje está a 8 graus aqui na Holanda. E assim, quando tem um sol, os holandeses piram e todo mundo vem para a sorveteria. Vamos tomar sorvete. Agora nós estamos na loja Krautvat. É uma loja que eu amo. É uma loja de cosméticos e tem muita coisa aqui. E a gente veio comprar fraldas descartáveis para a Bolívia. E aqui a fralda é bem barata. A gente usa essa aqui, da marca, é dessa loja mesmo. E é 5 euros o pacote com 52 fraldas. Mas eles estão na promoção. Normalmente é 7 euros. O preço normal é 7 euros. Então assim, é bem barato. A gente compra só aqui. E a gente está levando a fralda e também lencinhos umedecidos a gente compra aqui com a marca dessa loja, Krautvat. E aí a gente usa esse daqui. Ele é livre de álcool e livre de perfume. Então a gente vai levar esse daqui. Está na promoção. Leva dois e ganha um. Então assim, ótimo. Por 3,78. Outra dica que eu quero dar para vocês é sobre essa marca neutral aqui. Para bebês. É muito boa porque ela é 0% parabenos. Perfumes e colorantes. Então assim, é muito boa. Eu uso na Olivia essa marca. Custa R$4,25. O preço é ótimo. A composição é bem parecida com aquela Mustela. Então eu tenho Mustela. Mas depois que eu comprei eu vi que esse daqui era também 0%. Então vale super a pena. Essa marca aqui é super famosa aqui na Holanda. Só que ela não é natural. Então assim, eu não recomendo. Eu não uso na Olivia. Então tudo foi bem com a mamãe. Olivia, você pode comer. Ela é maravilhosa. Ela é tão bom. Ela é tão legal. Ela é tão legal. É legal, né? É muito bom para ela. Saudade, amor. É legal. 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 Minha sogra já foi embora. Tem nenenzinho mamando agora. E eu estou bem cansada. Porque eu quase não tenho saído. Ainda estou me recuperando. E eu senti um cansaço extremo quando eu cheguei aqui em casa. E agora esse neném vai terminar de mamar. Brincar um pouquinho. E dormir. Hoje ela está super dorminhoca. A vó dela diz que ela dormiu o tempo todo. Ela não dá trabalho de jeito nenhum. É um amor de bebê. Deus caprichou demais na minha Baby Joy. E nós vamos ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar o nosso dia. E se você chegou agora através desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Se você gostou. Se você gosta desse tipo de vídeo. Porque nós teremos muitos vídeos fofos da minha princesa. E também me siga lá no Instagram. Que eu estou lá todos os dias mostrando um pouquinho desse sorriso lindo para vocês. E é isso. Até o próximo vídeo. Beijos. Tchau. Tchau. Tchau.